Olá, gostaríamos de mostrar como configuramos o serviço Voucher na plataforma Wi-Fi Cloud Ubiquiti. Para isso, convidamos nosso analista de segurança, Fernando Gomes. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar a autenticação via Voucher de convidados no painel da Ubiquiti. Vamos lá, eu vou logar no painel. O nosso painel está na nuvem, no servidor fora do Brasil. Eu instalei a controladora nele. Eu vou logar agora. Usar a senha, que você define na hora da instalação. Bom, loguei no painel. No painel aqui eu tenho duas antenas. Duas antenas configuradas. E agora, a primeira coisa é criar o painel do Voucher. Eu vou em configurações. Controle de convidados, né? Controle de convidados. Aqui eu habilito o painel. Depois que você habilita o painel, você vem nessa parte aqui e coloca para redirecionar para uma página qualquer. Porque se você não colocar para redirecionar, o usuário vai colocar o Voucher, clicar em conectar e vai aparecer só uma mensagem de sucesso. Às vezes o usuário vai ficar em dúvida se funcionou ou não e o redireciona ela para outra página. Aqui no caso, quando o usuário colocar o Voucher, o código do Voucher e clicar em conectar, vai ser redirecionado para a página da UOL. Bom, aqui não precisa colocar nada. Você coloca o título do seu painel. Aqui você configura a página que vai aparecer para o usuário colocar o Voucher e depois você clica em aplicar. Depois que configurou o painel do convidados, você vai criar a rede. Vai criar o SSID. Vem aqui, wireless network. E ar nova. Aqui eu vou dar o nome de convidados. Você pode deixar ela aberta ou colocar uma senha na rede. Mas no caso eu vou deixar aberta, porque como vai se autenticar pelo Voucher, eu vou deixar ela aberta. Aqui, aplicar política de convidado. Você clica aqui, aplicar política e salvar. Pronto, agora já está aqui convidados. Aberta, não tem senha. Já está aqui. Essa rede possui o portal de convidados. A rede de convidados. Para entrar no painel do Voucher, você clica no site aqui em cima. Site atual, clique em Spot Manager. Ele vai entrar no painel de criação do Voucher. Para criar um Voucher, você vem em Vouchers. Aqui já tem alguns criados. Eu vou criar um novo. Clico em Criar Voucher. Vou colocar 5 Vouchers. Vou colocar somente o uso. Aqui é o tempo de expiração do Voucher. Vou colocar 8 horas. Aqui tem algumas opções de limitar a banda de internet. Vou deixar essa parte aqui para o próximo vídeo. Aqui você pode criar uma nota. Voucher. Vamos clicar em Salvar. Voucher já está criado. Quando um visitante chegar e for conectar na rede, é só passar esse código para ele. Aqui você consegue verificar quem está conectado. No caso aqui não tem ninguém conectado agora. Aqui tem alguns relatórios analíticos. Você consegue ver algumas estatísticas de uso, o total de conexões, quantos estão conectados. Algumas informações. Tá bom? Até a próxima. Obrigado. Obrigado.